Cheguei na quebra já bem tarde Comecei a andar por lá O frio que sou que não para E as novinhas adoram dançar Só as mais lindas e cheirosas Do que qualquer moleque adora Comecei a me aproximar E elas começaram a jogar Que as meninas maravilhosas De branco, de azul e cor de rosa Loira, morena que não para E a branquinha só pra confirmar Assim não tem como aguentar Com as meninas jogando pro ar Para, não para, vai parar Se não vou embora desse lugar Oi, não para, não para, não para, não para, não A de rosa e a branquinha que manda A de azul e a morena na dança A de branca, loirinha que chama Chama pra zoar Elas são muito atrevidas Mas tão livre, tão solta na pista Não gosta de comprometimento Só na hora e naquele momento E não para, não para, não Para, não A de rosa e a branquinha que manda A de azul e a morena na dança A de branca, loirinha que chama Chama pra zoar Elas são muito atrevidas Mas tão livre, tão solta na pista Não gosta de comprometimento Só na hora e naquele momento E não para não, para não Cheguei na quebra já bem tarde Comecei a andar por lá O frio que sou que não para E as novinhas adoram dançar Só as mais lindas e cheirosas Do que qualquer moleque adora Comecei a me aproximar E elas começaram a jogar Que as meninas maravilhosas De branco, de azul e cor de rosa Loira, morena que não para E a branquinha só pra confirmar Assim não tem como aguentar Com as meninas jogando pro ar Para, não para, vai parar Se não vou embora desse lugar Oi, não para, não para, não para, não para não A de rosa e a branquinha que manda A de azul e a morena na dança A de branca, loirinha que chama Chama pra zoar Elas são muito atrevidas Mas tão livre e tão solta na pista Não gosta de comprometimento Só na hora e naquele momento E não para, não para não A de rosa e a branquinha que manda A de azul e a morena na dança A de branca, loirinha que chama Chama pra zoar Elas são muito atrevidas Mas tão livre e tão solta na pista Não gosta de comprometimento Só na hora e naquele momento E não para, não para, não para não E não para, 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 não E aí